Bem, 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 bem Amiga, tava no Elipa, meu Deus DJ Vitor SB é um gostoso Esse é o Vitor SB, um pra puta putaria Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botadão nervoso e eu gosto do pululô Por isso a Thaísinha voltou Voltando, voltando, vai com força, amor Voltando, voltando, vai com força, amor Voltando, voltando, vai com força, amor A Thaísinha voltou Voltando, voltando, vai com força, amor Voltando, voltando, vai com força, amor Voltando, voltando, vai com força, amor A Thaísinha voltou Esse é o Vitor SB, o brabo da putaria Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botadão nervoso e eu gosto do pololo Por isso a Thaísinha voltou Voltando, voltando, vai com força, amor A Thaísinha voltou Voltando, voltando, vai com força, amor Tão voltando, vai com força amor A Thaísinha voltou Esse é o Vitor SB, o brabo da putaria Brabo da putaria Brabo da putaria